Muito bem, bem-vindo ao nosso canal. Sou o professor M. Sés Magno, professor de História, formado pela Universidade Federal do Maranhão e especialista em ensino e aprendizagem da História. Estamos aqui com mais um mini documentário que visa discutir a história do Brasil pela perspectiva dos movimentos sociais. Nosso tema de hoje é a Revolta de Juazeiro, também conhecida como Sedição de Juazeiro de 1914. Esta é mais uma das revoltas no contexto da chamada República Velha, conflito que envolve diversos elementos como coronalismo, voto de cabresto, messianismo, milenarismo, entre outros. Para melhor compreender o conflito, devemos nos situar na política implantada pelo presidente da República, o Marechal Hermes da Fonseca. Ele tentou implementar a chamada Política das Salvações, com o discurso de moralizar os costumes políticos e reduzir as desigualdades sociais. Ele pretendia neutralizar as tradicionais oligarquias. Para tanto, promoveu a intervenção federal nos estados, nomeando interventores para ocuparem os cargos de governadores, impedindo, assim, que opositores ao governo federal ocupassem cargos importantes, como os de governadores de estado. Houve muita rejeição a esse projeto, que resultou em fracasso, ou por apenas substituir as oligarquias dominantes, ou por uma forte reação com as ocorridas em São Paulo e no Ceará. Esta última, a mais conhecida, nosso objeto de estudo. Assim, entendendo que deveria enfraquecer a poderosa família Scioli no Ceará, o presidente Hermes da Fonseca indicou o coronel Franco Rabelo para interventor no estado em 1912. Os coronéis da região recorreram ao Pacto dos Coronéis. Assinado em 4 de outubro de 1911, várias lideranças políticas da região se reuniam em Juazeiro do Norte, no sertão do Cariri, no Ceará, e acordaram entre si apoio político aos membros do pacto, apoio incondicional à Nogueira Scioli, e ainda ajuda mútua para conter a violência crescente na região. Desta forma, apelaram para o famoso parecícero Romão Batista, ou Padre Cícero, forma popular pela qual é conhecido. Naquela altura, Padre Cícero já havia construído grande carisma. Em 1912, ele acumulava os cargos políticos de vice-governador do estado e intendente, ou seja, prefeito de Juazeiro, desde 1912. Para o melhor andamento do plano, não restava outra opção para o interventor Franco Rabelo que não fosse a de perseguir o Padre Cícero, que havia se tornado naquele momento o principal elemento de sustentação da família Scioli. Com a perda de seus cargos e a ameaça de prisão, Parecícero iniciou sua reação. Nessa empreitada, uniu forças com o médico Floro Bartolomeu. Em 1914, Parecícero montou uma defesa na cidade de Juazeiro. Quando as tropas de Franco Rabelo chegaram em Juazeiro para prender Parecícero, depararam-se com uma inesperada surpresa a ponto de terem de recuar. Fazendo uso de seu carisma, o Beato havia reunido uma milícia com postos de sertanejos, jagunços e cangaceiros dispostos a lutar e morrer pela causa, mais precisamente pelo seu líder espiritual. Erigiram o Círculo da Mãe de Deus, uma verdadeira trincheira, um fosso de nove quilômetros em torno da cidade. Além disso, ergueram ainda uma muralha de pedra na colina do Horto. E, de forma impressionante, toda essa estrutura de defesa havia sido construída em apenas uma semana. As forças estaduais retornaram com reforços. O acréscimo no número de soldados não impediu uma nova derrota das tropas oficiais. Para piorar, a principal esperança das forças de Franco Rabelo era um canhão. Todavia, este falhou. Assim, os governistas foram expurgados da cidade de Juazeiro. O líder militar da resistência, Floro Bartolomeu, partiu em direção ao Rio de Janeiro e arregimentou mais aliados. Procurou o auxílio do senador gaúcho José Gomes Pinheiro Machado, poderoso aliado e líder das oligarquias nortistas e nordestinas. Por fim, as tropas insurretas de Juazeiro cercam a capital cearense por terra e com o apoio de uma esquadra da Marinha pela Orla de Fortaleza, o interventor Franco Rabelo acaba deposto. O governo federal termina por ceder e nomeia interinamente para interventor do Ceará o então coronel Setembrino de Carvalho, o mesmo apaziga aos ânimos dos seguidores de Padre Cícero que deixam a capital e partem de volta a Juazeiro. Quando as eleições foram convocadas, foram eleitos para governador Benjamim Liberato Barroso e para vice, novamente vence o pare Cícero. É importante ressaltar que Setembrino de Carvalho, depois, foi promovida general e comandou também a vitória do governo sobre a região do Contestado, conflito que se estendia desde 1912 e só se encerrou de fato em 1916. Fazendo algumas considerações, devemos destacar que a revolta, por ser conduzida por uma liderança religiosa, inclui-se nos grupos de movimentos messiânicos e milenaristas. Segundo o Dicionário de Nomes, Termos e Conceitos Históricos de Antônio Carlos do Amaral Azevedo, messianismo é um termo empregado para caracterizar movimentos sociais que têm por base a convicção da chegada de um enviado divino destinado a criar condições no mundo capazes de garantir a justiça e a paz entre os homens. No tocante ao milenarismo, a citada obra define como sendo um termo empregado para designar a crença num futuro próximo em que, por um período de mil anos, Cristo retornará à Terra para dar a todos um reino de paz e prosperidade. Os historiadores possuem um consenso de que as condições sociais, econômicas, políticas e mesmo geográficas no sertão nordestino brasileiro, tornam-se um terreno fértil para esses tipos de manifestações. Quanto à figura de Padre Cícero, cabe ainda discorrer um pouco sobre a sua biografia. O Padre Cícero Romão Batista era cearense, nascido na cidade do Crato em 1844. Foi ordenado padre em 1870, lecionou o latim até assumir o comando espiritual do povoado de Juazeiro, pertencente à cidade de Crato naquele período. Alguns contam que teve uma visão na qual Cristo pedia para que ele cuidasse dos pobres daquele até então abandonado lugar. Seu carisma e influência reduziu drasticamente a prostituição e as bebedeiras da região. A fama de milagreiro começou em 1889 com o famoso episódio da Hórtia, segundo o que se conta, quando Padre Cícero foi dar a comunhão a uma beata de nome Maria Madalena do Espírito Santo de Araújo ou simplesmente Beata Maria de Araújo, como ela ficou conhecida, a Hórtia teria se transformado em sangue quando a mesma receber a comunhão. Rapidamente, a história se difundiu. A igreja investigou o episódio e orientou Padre Cícero a não sustentar a história, o que não ocorreu. Em uma situação muito complexa e pouco esclarecida, Padre Cícero teria sido excomungado, mas o processo não chegou a ser oficializado. Ele foi suspenso de suas atividades religiosas e acabou aproveitando seu carisma e prestígio popular e dedicou-se à política. Foi o primeiro prefeito de Juazeiro, presidiu o já citado Pacto dos Coronéis de 1911 e, como visto, foi um dos líderes da sedição de Juazeiro. Outro episódio polêmico refere-se ao suposto encontro entre Padre Cícero e o cangaceiro Lampião, em 12 de março de 1926. O encontro possui várias versões. Na primeira delas, Padre Cícero teria pedido para que Lampião lutasse pelo governo contra as forças de Luiz Carlos Prestes, da famosa Coluna Prestes. Lampião teria recebido armas e munição, além da patente de capitão, apelido que levaria consigo a partir de então. Em outra versão, extra contada pelo seguidor de Padre Cício, conta-se que o próprio Lampião, declaradamente devoto e admirador, foi quem procurou o beato, quando soube o que o mesmo estava convocando pessoas para combater a Coluna Prestes. Pego de surpresa, não teria tido outra ação que não é de ludibriar o famigerado cangaceiro, que após um sermão, pedindo a sua conversão, concedeu-lhe uma falsa patente de capitão. Versões para esse episódio não faltam. Há quem diga que foi o Floro Bartomeu, o outro líder da revolta de Juazeiro, quem teve essa ideia. Um fato bem curioso conta que em Juazeiro havia apenas um único funcionário federal do Ministério da Agricultura, Pedro Albuquerque Ochoa, e que o Padre Cícero pedira para que ele assinasse o documento da patente. O mesmo, interrogado tempos depois em Recife, esclareceu que àquela altura ele teria assinado até mesmo a demissão do presidente da República, Arthur Bernardes. No tocante à sua relação com a igreja, acerca do episódio da Rocha, é certo que o Vaticano concluiu na época que não se tratava de um milagre. E, de fato, Padre Cícero foi afastado de suas ordens sacerdotais até a sua morte em Juazeiro em 20 de julho de 1934, mas, aparentemente, a excomunhão propriamente dita não teria sido executada. Foi entendido apenas que o santo popular interpretou de forma equivocada a teologia e a Bíblia diferentemente de ter agido com a fé. Todo esse novo cenário facilitou para que Padre Cícero fosse perdoado recentemente pela igreja em 2015, num processo que levou nove anos. A religiosidade popular, em torno de sua figura, impõe uma grande pressão sobre a igreja para que a mesma beatifique e depois canonize o religioso. Alguns acreditam que ainda não é o momento. A prioridade era a reconciliação com a igreja. Muito obrigado, professor Alicés Magno. Até a próxima. Se você gostou, não se esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Um abraço. Tchau, tchau, tchau.